E ECT vai rolar. Qual o nome dessa porra aqui? Acaxi BR. Acaxi BR. Nome escroto, mas vamos lá. Acaxi BR. Vamos lá. Se você der mais um passo, vai morrer. Não teremos piedade. Mesmo que eu quisesse sair, não dá. Eu tô perdido. Eu não acho a saída. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Sério? Você vai embora? Tudo bem. Então eu vou te guiar. Vire à direita e supas escadas. Esperem lá para mais instruções. À direita. Exato, à direita. Pincando a minha cabeça esquerda. Não, esperem a minha cabeça. Malandramente. Opa, malandramente. Música da hora, hein? Bem, antes de continuar com esse Zoranime, eu quero falar feliz ano novo aí pra vocês, né? E também quero dizer que esse vídeo está sendo patrocinado. Sim, você não escutou errado. Esse vídeo está sendo patrocinado. Olha só como começamos o ano, né? Bom, esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Sol Online, onde eles estão vendendo action figures dos personagens de Demon Slayer. E eles estão com uma promoção de 30% de desconto em todos os produtos. Tem a Nezuko, o Tanjiro, o Zenito, o Inosuke, que é o meu personagem favorito no anime, o Rengoku, que morreu de novo, o Sasuke... Não, 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 pera, eu errei. É o Tomioka, a Shinobu, enfim, tem vários lá pra você escolher. E ainda mais, se você quiser mais... Diz aí, será que vai ter prova no sexto período? Bem que eu queria poder ir embora depois dessa aula. Oi, Nagisa. Tá quanto tempo? Meu bacalhau do céu! Quem é tu mesmo? Porra! Essa cena é foda, hein, mano. Essa cena é... Achei, não vi graça, mas beleza, mano. Não vi graça nenhuma. Gomem, né? Nani que comandu, então... Olha os gráficos do Jojo. Os gráficos do Jojo. eu não te aviso, eu não lembro dessa parada não mas não é, ficou muito bem esse uniforme que meus alunos usam mas não é? não é? essa é a Riddl a família eu sempre fui curgar eu olhei para alguém e falei O que passa na cabeça dela? Vai rolar sexo? Vai rolar sexo? Estou dando você? Os caras vão transar, pô. Mano, broxou. Até no anime broxa, tio. Esses japoneses... Boa, mesmo. Oh, meu Deus! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus! Bem-vindo ao Central! Hoje nós vamos falar sobre a streaming filada. Eu odeio a minha vida. Porra! Tudo corre bem, desertos, planejamento, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiroteio, facada... Bem-vindo ao Central! Hoje nós vamos falar sobre as streamer pelada! Que fica na Twitch, meu nobre! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Não concorda comigo, meu nobre! A menina fica pelada na banheira. Escuta, porra! Com a porra de biquíni, tomando banho, fazendo... Os caras roubando prime! Entendeu? Isso é um absurdo, meu nobre! EA Games! Já falei da EA Games hoje! EA Games, meu nobre! Puta que pariu, caralho! Bota o gameplay do... Não tem verdade aqui! Não tem verdade aqui! Entendeu? PSN subindo preço, tá foda, meu! Pastor, tatuagem é pecado? Rapaz, a última pessoa que eu disse que tatuagem não é pecado, ele desenhou um capeta no meio dos peitos aqui. Gente, tatuar não é pecado! Mas não pode tatuar o capeta! Parabéns pela sua irmã que tá grávida! Ótima notícia! Não é... Eu preciso te dizer uma coisa, tá? Eu sou o pai! Me reuni! Você tá fudindo, meu parceiro! Não brincou com a pessoa errada! Por favor, moço! Eu vou te matar, mano! Faz isso comigo não, velho! Eu não quero morrer! Eu tô morrendo! Gente, eu até penso em parar de beber! Mas aí eu lembro que o dono do bar tem família pra sustentar a gente! Eu sou uma pessoa do coração bom demais! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Colocado! Cancelado a série! Entendeu? Eu tô passando! Saludo! Quatrocentos e quatro braços! Pô, menor! Agora fudindo, menor! Rapaziada! Vamos falar sobre o aumento do preço aí! Da Game Pass e da Sony! Vamos todo mundo cancelar a Sony! Entendeu, menor? Para abaixar o preço! Que pariu! Red Kit Kank! Quatrocentos conto! Porra, Sony! Vai tomar no... Pelo amor de Deus, menor! Não dá não, menor! Abaixa aí! Bota cinquentão! Cenzão! Pô, cenzão até vai, menor! Pai, cento não dá não, menor! Tu acha que, pô! Eu vou trabalhar pra ganhar mil conto! Pra dar quatrocentos em Red Kit Kank! Pelo amor de Deus! Eu tenho uma pergunta pra você! Manda! Pensa! Se você fosse gay, me namoraria? Com certeza não! Que? Não namoraria você! Por quê? Porque você não faz o meu tipo! Rafa fora! Que merda! Quem ficou ofendido? Eu fiquei muito ofendido! Caguei pra você! Nossa! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Dois mesmo! Pra ficar um boizão da hora! Certo dia, eu tava correndo parado! Sentado numa pedra feita de madeira! Foi quando um velho um sábio se aproximou de mim e disse! Filho! Na vida sempre vão falar mal de você! Portanto, faça o que tem de fazer! E manda os outros se fuder! Olha pra sua bunda intenso! Isso é patrimônio meu! Que lindo, cara! Meu amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com o motor a diesel? Porque desde quarto eu não consigo entrar no aplicativo, tá dizendo que tá em análise! E o menino saiu pra cortar o cabelo! E o cachorro mordeu a perna dele! Tu não sabe onde eu consigo! Não existe saco de cimento no preço, não! Que tá chegando o dia dos namorados e só o amor constrói! E eu fico preocupadinho! Porque só tá atendendo os amigos da noiva! Toda hora o cara chega na rua e não tem esse atendimento de preço! Tu não sabe no encontro, não! Como assim? Tô entendendo nada! Tu não tá entendendo! Deixa eu te explicar! Desde terça-feira! Tô entendendo nada! Tô entendendo nada! Hoje eu levanto e olho em espelho e pensei uau! Caralho, eu sou feio, eu pareço um animal! Eles até são feio, mas igual eu não tem igual! Todo mundo tem medo do tamanho da minha roupa! Só porque ela é grande e se parece uma anagonda! A minha roupa é grande e grossa e todo mundo diz que eu se pareço um jerry! E toda vez te vou dar uma cagada! A minha roupa é metena privada! E o meu poço já cagado, vim! E tá a realidade cortar o스co pra mim, tá bom! Acabou? Acabou! Acabou! Acabou, acabou! Tá, no começo era! Daora, daora! No começo eu achei que tava fraco, mas depois foi melhorando, melhorando e, daora! Dá hora, dá hora, tchau, é louco, fui!